Pelas palavras do Santo Antônio Velho, sejam perigo vários dos nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos o 28º do mundo do tempo comum. Nós nos aproximamos, portanto, do final do ano cúrgico, do tempo comum, do ano de 2020. Este ano, tão estranho, enquanto vivemos neste tempo de pandemia, nas dificuldades emergentes a este tempo. Nós ainda temos algum fim, no final do ano cúrgico, na festa de Cristo do Rei, próximo do final do ano de novembro. Mas, ao nos aproximarmos deste tempo, já no 28º do mundo, nós chegamos mais ou menos ao ponto de conclusão. E devemos, claro, pensar aquilo que fizemos, como evoluímos, e onde nós estamos pessoalmente. Quais têm sido as nossas decisões, quais mudanças nós devemos fazer, para que, de fato, sejamos dignos daquilo que o Senhor nos chama a fazer. Quando eu digo sermos dignos, não é algo que alcançamos pelos nossos próprios méritos, mas a atitude que precisamos ter ao longo da nossa vida, para demonstrar ao Senhor que sim, nós queremos, que sim, estamos abertos, que desejamos aquilo que Ele quer nos dar. E não basta simplesmente aceitar o convite, como queremos, mas estamos preparados para participar plenamente, com todas as disposições, com aquilo que é necessário ser feito e as mudanças que nos são necessárias. Se vocês se lembram, há três semanas, temos o 25º domingo, no tempo comum, Jesus tem falado sobre algumas parábolas, comparando o reino dos céus. Vocês se lembram lá no 25º domingo, no capítulo 20 do Evangelista São Mateus, o reino dos céus pode comparar-se a um proprietário, que saiu muito cedo para contratar trabalhadores para a sua vinda. Jesus depois conta com essa, mais duas parábolas, nos próximos domingos, no 26º, 27º, e podemos dizer que hoje se encerra esse ciclo de parábolas. As três parábolas do livro, eles falam de vinha, e é bom que nessa santa coincidência, este é o termo da coleta das urnas, vocês sabem disso, aqui é uma guarda greia, nós temos uma vinha, as urnas já estão bem maduras, já estão prontas para ser colhidas, para que o vinho seja feito, é claro, são muito boas, e nós podemos até pegar algumas, que queremos, né? E o parábolas está dizendo que não é bom, uma ou duas, né? Para que a gente possa experimentar quão doce elas estão, quão preparadas elas estão. E Jesus já tem tempo, em uso desse exemplo, muito próximo da realidade do povo, para falar sobre o Reino dos Céus. Se vocês se lembram, naquela primeira parábola, algumas pessoas trabalham desde o domingo, outras às novas, outras a partir do meio-dia, outras a partir das três da tarde, às cinco da tarde, trabalham em uma hora só, mas não importa, o Senhor lhes dá o reino, o Senhor lhes dá o prêmio. O que importa é que desejemos, que busquemos. Os que trabalham a vida toda, tendo uma vida santa, já estão recebendo o prêmio, pois estão sim na presença do Senhor. O que importa não é a santidade que demonstramos para os outros, mas o desejo profundo de mudança que temos em nós. Lá no 26º do Vinho, Jesus fala de uma outra vinha, um proprietário que tinha dois filhos, pede para um, vai trabalhar a minha vinha, e ele diz, não, não quero, mas depois vai. E aí Jesus falou, vai trabalhar a minha vinha, e ele diz, sim, Senhor, vamos por isso, né? Mas não vai. Qual deles fez aquilo que o Senhor, seu pai pediu? Aquilo que, mesmo dizendo, não foi. O que importa é fazer, cumprir a vontade. E mesmo que, muitas vezes, nós nos conhecemos pecadores, nós neguemos a graça de Deus, nós nos damos, não, o que importa é o arrependimento que nos leva a viver a vontade de Deus, a realizar a nossa vocação. Lá no 27º do Vinho, houve outra parábola sobre uma vinha. Houve um proprietário com uma vinha, e lamentou essa vinha. E aí Jesus está falando, o mundo inteiro nos dá, foi nos dado, nós somos aqueles que foram contratados para administrar, sermos os guardiões da criação, e darmos a Deus os frutos, aquilo que Ele nos dá, tudo é bom que Deus pode mover, porque Ele nos dá de volta. E alguns, quando chega a hora da colheita, rejeitam os empregados, matam eles, matam eles, matam até o filho do Vinho da Vinha, achando que se mataram, os herdeiros, tudo será nosso. Leram, tudo já é nosso, tudo é bom. Se não compreendemos que fomos chamados a partilhar, entender que tudo está nos nossos mãos, é bom de Deus, foi nos dado, para que partilhemos, nós morremos, nós secamos. Se o fruto não é partilhado, ele seca. Ontem encontrei um comentário do lado de fora, e ela dizia, aqui é uma luva, é muito doce essa luva, é muito doce, se ela não for colhida, agora ela vai secar no pé. E essa é a verdade, seca. Ela deve ser partilhada, ela deve ser usada. quando nós perguntamos só para nós, quando achamos que somos unidos uns dos outros, nós secamos, nós não compreendemos a nossa rejeição de um fato. hoje, temos essa imagem tão bela, tão cara, das Sagradas Escrituras. 28º domingo do tempo comum, capítulo 22, da tradução da Deus, continuamos, vamos aproximar, para o fim. Jesus fala do reino dos céus, que pode se comparar a um banquete que o rei preparou para o seu filho, um banquete oficial. Essa é a tradução, não fala de oficial, mas o texto diz isso. Um pai que faz uma festa de casamento para o filho, e convida muitos, lá na Evangelista Lucas, os convidados, eles recusam, de maneira muito bonita, eu não quero fazer um banquete, mas eu não vou poder participar. Eu tenho muitas coisas para fazer. Aqui em Mateus, são mais diretos. Eles indicam, eles nem dizem nada, não fazem caso. Um vai para o seu canto, o outro vai cuidar do seu negócio, e ignora que foram convidados ao banquete. Outros ainda matam os céus, tratam-nos mal, fazem mal a elas. O rei fica indignado com o rei. E a parábola diz que depois não vão ser os céus. O banquete está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ilhas encruzilhadas, aos caminhos. A encruzilhada é filha cidade. A gente pode dizer, vai lá onde não tem mais chão, não tem mais estrada. No Brasil, nós pensamos nas periferias, aqueles lugares onde não tem assalto, onde não tem água encarada, onde não tem necessidade. Lá onde os pobres estão, vai para aqueles que estão, não vem para mim. Chame a Elis, porque o banquete está pronto. Não aqueles que eram os convidados, os herdeiros, aqueles que pareciam tão religiosos, eles reprisavam. Eles estavam mais preocupados com os próprios negócios, porque precisavam acumular, guardar suas segurança. E de aqueles que não tem nada, diz o pai do meu. E de Arlês, e convide a todos, esta é a linguagem. Todos nós somos convidados para os irmãos e irmãs. o banquete, a grande alegria, e esta é a imagem descritiva da presença de Deus, do Reino dos Céus. O Reino dos Céus sempre é comparado com um banquete. Lá no final da Líbia, quando pensamos na vitoriosa ação de Deus, no fim dos tempos, quando Jesus voltar, nós vemos aquela imagem do banquete inicial. Jesus do Cordeiro é o noivo, a igreja é a noiva. É linda a imagem, não é chamada linda, é a imagem que Deus usa para o Reino dos Céus. Para a gente entender o que é o Céus, esta festa, como vai ter fim. Isaías escrevia, 700 anos antes, de Jesus, este banquete maravilhoso que Deus prepara para nós e que nos espera. E naquele tempo, nas festas, nas banquetes, os convidados ganhavam presentes, não era eles que traziam, eles ganhavam presentes. E aqui se escreve alguns presentes também. O véu que corta os pobres será destruído, a morte será destruída para sempre. O presente que Deus nos dá é a imortalidade. Olha o que liga isso. Ele enxugará as lágrimas de todas as faças e fará desaparecer de toda a terra as dores do próprio que teses sobre eles, sobre os povos. Olha o presente que neste banquete que nos aguarda nós receberemos. A vida que não tem fim, a alegria e a paz eternas. Esse é o Reino dos Céus. Bem, é o mesmo reino sobre o qual ele está na humanidade. Todos os indignos vêm à festa. Os pobres, os que eram pecadores. Lembra que Jesus em algum domingo disse, as prostitutas nos precederão no Reino dos Céus? Lembra disso? Jesus disse isso. Os indignos nos precederão porque reconheceram que necessitam da graça de Deus. Porque não é pelas próprias forças deles, mas pelo dom de Deus e eles são dignos. Sim, todos são os convidados. Porém, há algo estranho no final. Quando o Reino entra no banquete, a casa está cheia, ele vê alguém que não tem as vestes, as vestes para o banquete. E quando os estudiosos usam esse texto, eles dizem que não havia veste para o banquete. Não era preciso uma veste naquele texto específico. Os únicos que precisavam de veste especial para o banquete oficial eram o noivo e a noiva. A roupa especial do noivo e a roupa especial do noivo. Aqui nós não vemos a noiva, não é? Se prestamos atenção, nós temos o noivo, o filho do rei. A noiva, queridos irmãos, aquele que precisa das vestes oficiais, somos convidados, somos nós, a igreja, lá como em Apocalipse vemos a noiva do cordeiro. Nós, mesmo convidados e indígenas, precisamos sim dizer-se o nosso sim. Essa é a veste oficial. Nos vestimos sim da noiva do cordeiro, aceitarmos que Deus nos ama no chão, a esta íntima relação com Ele e ao longo das nossas vidas, em cada coisa que fazemos, em cada decisão, em cada decisão, No modo como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas, nós vamos dizendo sim ao Senhor e nos vestindo apropriadamente para o banquete eterno. Nós somos amor e o poder. Nós nos vestimos para cá quando amamos o nosso próximo, quando perdoamos os nossos irmãos e irmãs, quando somos solidários, quando administramos o bem da criação, nós partilhamos o que temos. No capítulo 5, versículo 20, Jesus disse, se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no bem dos santos. Somente aquele que de fato não ama, aquele que de fato entende a vida como o bom, está preparado para entrar no bem. A justiça de Deus é uma luta. Amemos-nos uns aos outros. Preparemos-nos para o banquete e festa que não tem fim. Amém.